Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe toda a sua família. Nós vamos agora a oração para consagração do seu quarto. Essa oração a pessoa deve fazer dentro do quarto. Eu não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que não conseguem dormir direito à noite. Muitas pessoas sofrem com pesadelos terríveis, acordam de madrugada assustadas e depois não conseguem mais dormir. Parece que tem um mal, um peso, tem algo dentro do quarto, tem algo em cima da cama que ela não consegue dormir direito. Então nós vamos orar agora, nós vamos arrancar esse mal. É importante que essa oração você faça dentro do quarto, porque nós vamos arrancar todo o mal que estiver aí dentro do seu quarto. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela fé, eu estendo as minhas mãos agora para esse quarto. E em nome do Senhor Jesus, eu começo a arrancar o mal que está dentro desse quarto agora. Eu falo com o Espírito, esse Espírito que está me ouvindo, que está atuando nesse quarto, colocando as brigas entre o casal. O casal que não consegue dormir mais em paz nessa cama. Eu ordeno a esse Espírito, em nome do Senhor Jesus, sai dessa cama agora. Saia desse quarto agora. O Espírito de insônia, o Espírito de depressão, de enfermidade. Essa pessoa que vive trancada dentro desse quarto, essa pessoa que só vive doente em cima dessa cama. Eu ordeno agora que todo o mal, em nome do Senhor Jesus, saia desse quarto. E que a bênção do Divino Espírito Santo entre nesse quarto agora. Derrama, meu Deus, agora a Tua bênção nesse quarto. Derrama, meu Deus, agora a Tua bênção sobre toda essa casa. Ah, meu Deus, e nunca mais essa pessoa vai ficar doente aí nesse quarto. Nunca mais ela vai ter problemas de insônia, porque esse leito é um leito abençoado. Eu determino, esse leito não vai ter mais brigas. Nesse leito não terá mais separação. Esse quarto está consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Está abençoado aí o seu quarto? Creia e tome posse. Você crê mesmo nisso? Então digite aqui nos comentários. Eu creio e eu tomo posse. E eu quero convidar você a estar com a gente nesse domingo. Atenção. Teremos uma reunião especial nesse domingo. Aqui na Universal do Distrito Industrial. Sete e meia da manhã. Eu queria que esse recado chegasse para todo o povo de Ananindeua. Todo o povo do Distrito Industrial. teremos uma reunião, uma Santa Ceia especial, sete e meia da manhã. A Universal do Distrito, ela fica na Avenida Zacarias de Assunção, no número 1969. Nós aguardamos por você. Até lá.